Com a meta de retirar da extrema pobreza mais de 16 milhões de brasileiros, o Plano Brasil Sem Miséria tem despertado a curiosidade de outros países. Para atender a grande demanda, foi lançada uma cartilha sobre o plano em seis idiomas. O material está disponível em inglês, francês, espanhol, árabe, russo e mandarim. A ideia é facilitar a troca de experiências e ampliar a cooperação na área social com outras nações. Hoje, o Brasil mantém parceria com 41 países. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o Brasil tem recebido muitas delegações estrangeiras interessadas em conhecer as ações brasileiras voltadas para a redução da miséria. Com as informações do Plano Brasil Sem Miséria em várias línguas, o Brasil pretende avançar do atual modelo de visitas de representantes de outros países para uma metodologia de aprendizado. O lançamento da cartilha foi durante um seminário internacional que acontece em Brasília até o dia 20 de janeiro. O encontro reúne representantes da Tunísia, Palestina, Índia, África do Sul e Egito. Todas as informações sobre a cartilha podem ser acessadas no site do Ministério na internet. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.